Eu nunca fui fã de vaquejada Só não sou catino ou idiota Para a copa dar com a derrota E uma tradição tão respeitada Nessa tese pode ser jogada E alguém visando comoção Eu duvido que seja compaixão Do ginete e do boio similar E a festa de gado se acabar E a pobre o folclore do sertão E a festa de gado se acabar E a pobre o folclore do sertão Sofrimento é o touro do roçado Que é ferrado com ferro fumegante E na derme do pobre iluminante Fica o rótulo do touro desenhado Com peixeira de gome ferrujado O impulto faz logo a castração E a senha da estética capação Nunca vi o ministro reclamar E a festa de gado se acabar Fica pobre o folclore do sertão E a festa de gado se acabar Fica pobre o folclore do sertão E a festa de gado se acabar Fica pobre o folclore do folclore do sertão E a festa de gado se acabar Fica pobre o folclore do sertão Acabava que já deu aplaudia Se os bovinos fossem fatigados A rigor são muito bem tratados Com remédio, comida e água fria Os cavalos têm toda mordomia Os cavalos têm toda mordomia Pois são astros daquela diversão Tem equino que vale até milhão E sua única tortura é descansar Se a festa de gado se acabar Fica pobre o folclore do sertão E a festa de gado se acabar Fica pobre o folclore do sertão Eu não sei se é constitucional Quem tiver no poder se manifeste O abandono ao jegue do nordeste Que já teve importância crucial Vai deixar a vagana desse animal Nas entradas comendo papelão E se aquilo não for juliação Eu jamais nesse topo vou falar Se a festa de gado se acabar Fica pobre o folclore do sertão Se a festa de gado se acabar Fica pobre o folclore do sertão E a nossa cansada economia Dê certo vai ter mais um abalo Vão tomar o emprego do cavalo E mandá-lo também pra rodovia Chora o artesão porque vendia O chapéu de couro cinturão As botas perneiras do gibão Os arreios e a cela de montar Se a festa de gado se acabar Fica pobre o folclore do sertão Se a festa de gado se acabar Fica pobre o folclore do sertão Se a pátria cuidasse com o amor Tua vida animal na sua aldeia Se o boi não caísse na areia Se o gado fosse nisso ou cor Eu talvez não fosse um defensor Dessa festa de tanta tradição Mas não vejo qualquer proibição Esse mega espetáculo popular Se a festa de gado se acabar Fica pobre o folclore do sertão Se a festa de gado se acabar Fica pobre o folclore do sertão Se a festa de gado se acabar Fica pobre o folclore do sertão Se a festa de gado se acabar Fica pobre o folclore do sertão E valeu, foi, 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 foi Obrigado.